No segundo episódio da série Corredores do Agro, nós vamos conhecer os desafios da logística de São Paulo, já que o Estado deve receber o segundo maior volume de recursos federais do PAC, atrás apenas do Rio de Janeiro. Uma das principais obras previstas é a construção de um túnel submarino, que vai ajudar a logística do maior porto do país. O túnel vai ligar os municípios de Santos e do Guarujá no litoral paulista. A ideia de construir um caminho submerso se provou ao longo do tempo a melhor escolha entre as alternativas possíveis, pois uma ponte causaria interferência no espaço aéreo da região e um túnel escavado necessitaria de desapropriações nas margens. É uma tecnologia que é feita por blocos pré-moldados em doca seca, então é feita a concretagem desses blocos nas margens, e no caso do projeto a se prevê na doca seca em Guarujá, ele é preparado na doca seca e é colocado no canal. Ele fica flutuando e aí ele desce no fundo do canal e lá ele é preparado para... ele é montado, faz-se o acabamento, faz-se a vedação, e aí você tem a possibilidade de operar. Há quase um século, a população do litoral paulista aguarda por uma ligação entre Santos e Guarujá, um problema de imobilidade urbana que, caso seja solucionado, vai trazer mais qualidade de vida aos moradores da Baixada Santista. Quando eu vou para o Guarujá para aproveitar a praia, eu saio 9 horas da manhã. Se eu sair, por exemplo, 10h30 da manhã, eu já vou pegar uma hora de fila, entendeu? Aí já é um transtorno. Hoje só existem duas alternativas de caminhos entre Santos e Guarujá. Ou a balsa, ou seguir pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, um trecho de 43 quilômetros. Todos os dias, cerca de 30 mil pessoas fazem a travessia Santos-Guarujá com oito balsas que operam no trecho. Mas para que as embarcações naveguem, o Porto de Santos precisa interromper os trabalhos. Com a construção do túnel, a interferência urbana será reduzida, o que deve aumentar a eficiência nas atividades. Essas pessoas vão poder utilizar o túnel para fazer essa travessia. Isso significa que o canal de acesso ao porto vai ficar exclusivo para as embarcações. Embarcações de navios de carga, de navios de passageiros, trazendo turistas que venham para cá. Ou seja, nós teremos uma função principal e praticamente exclusiva de acesso a embarcações no nosso canal de navegação. Ou seja, nós temos um impacto tanto de mobilidade urbana quanto de logística. O Porto de Santos respondeu por mais de 28% da corrente comercial do Brasil em 2022. Com destaque para a agropecuária, que registrou volume recorde, 162,4 milhões de toneladas. Uma alta de 10,5%. Soja, milho, celulose e carnes foram os principais itens embarcados. Apesar de ser o maior complexo portuário da América Latina, a movimentação de contêineres está perto da capacidade máxima. Uma situação que se repete em outros portos do país e gera bilhões de reais em perdas todos os anos para a economia nacional. A construção de túneis desse tipo poderá representar uma nova fase da navegação comercial brasileira e estimular a geração de riquezas. Se a gente consegue, a engenharia brasileira se apropriar desse conhecimento, a gente pode aplicar ela em outras soluções na costa brasileira, em cidades portuárias, em cidades que conectam, por exemplo, com ilhas, seja para a melhoria da operação do porto, seja para compor um ativo de apoio ao turismo, atividade turística. A gente acredita que isso vai ser um grande ganho para a engenharia brasileira. O Programa de Aceleração do Crescimento prevê a destinação de R$ 5,4 bilhões na construção do túnel. R$ 2,5 bilhões já estão no Caixa da Autoridade Portuária de Santos, empresa pública vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. O maior projeto do PAC-3 tem previsão de início para o fim de 2024, por meio de PPP, Parceria Público-Privada, e deve durar quatro anos. Além do alto investimento, a longa espera para a execução do empreendimento evidencia a dificuldade para a formalização de um compromisso entre o governo federal, estadual e as gestões municipais. Você tem uma intervenção grande nas vias locais de Guarujá, vias locais de Santos, a área do porto, o polígono do porto é de competência federal, e a ligação entre duas cidades, por força da Constituição, é competência estadual. Então é realmente um pacto interfederativo que deve ocorrer para que a sobra saia. E nós entendemos que estamos no caminho certo para que ela seja entregue. A demanda pela ligação seca entre as cidades mobilizou a sociedade civil e resultou no movimento Voo de Túnel, que defende a construção do túnel imerso, que terá aproximadamente 900 metros e fará com que o tempo de viagem entre os municípios seja realizado em 1 minuto e 42 segundos. Nós tivemos aí uma adesão maciça da população, por meio de assinaturas de petições eletrônicas, empresas e associações também foram singlatárias no movimento, e eu acho que o grande fechamento de ouro que nós tivemos foi o apoio das nove câmaras municipais assinando uma moção por unanimidade em todas as câmaras, em apoio ao túnel. No terceiro episódio da série especial Corredores do Agro, vamos ver como está a construção de um dos maiores empreendimentos ferroviários do Brasil. A ferrovia que integra, de integração oeste-leste, que busca favorecer o desenvolvimento da produção agrícola de toda a região do Mato Piba. É amanhã, não perca!